O título de capitalização é um meio pelo qual o consumidor, chamado de subscritor, constitui um capital com parte dos pagamentos efetuados. Esse capital é remunerado segundo índices de correção monetária e taxas de juros, acordados no próprio título até seu vencimento. Vamos explicar melhor. Existem várias modalidades de título de capitalização. A mais vendida nas agências bancárias é a tradicional. Nela, os clientes fazem pagamentos de uma só vez, denominados pagamento único, ou mensalmente durante o período de vigência do título. No final, o consumidor recebe o capital formado de volta desde que os pagamentos realizados tenham sido feitos nas datas programadas.